Momento jurídico. Agora é a hora de você tirar as suas dúvidas a respeito do mundo jurídico. E eu estou aqui com o doutor Roberto Carlos, que é do escritório Azevedo e Balbino, e ele vai falar de um assunto importante, a aposentadoria especial. Do que se trata, doutor Roberto Carlos? Olá, Cláudio Vilela. É sempre bom estar aqui no seu programa. Mais uma vez, quero te agradecer a oportunidade. A aposentadoria especial, Cláudio Vilela, eu digo que ela é um benefício que veio para reconhecer aquelas pessoas que trabalham em atividade de risco. Aquela atividade que pode trazer um mal para a saúde, seja física ou psicológica, do trabalhador. Seria insalubre? Insalubridade é um dos casos, sim. Existe a periculosidade e até a penosidade, que embora hoje a lei não esteja contemplando expressamente, não deixa de ser um risco. Você, então, tem direito a uma contagem especial desse tempo, desse período que você trabalhou. Dependendo da situação, você pode ganhar 40% a mais do seu tempo. Ou seja, você tem um ano, você tem um ano e você põe 40% em cima desse um ano. Dá um ano e quatro meses da contagem de tempo de contribuição. E mais do que isso, essas pessoas, Cláudio, aposentam com tempo reduzido. Porque a aposentadoria especial, você não tem que ficar 35 anos se for homem ou 30 se for mulher para se aposentar. O homem, eles aposentam aos 25 anos de trabalho expostos àquela condição de risco. Ou seja, é aquela profissão que a pessoa não consegue exercer por muitos anos, né? Ou pelo menos com o número de anos que uma pessoa normal, num escritório ou em qualquer outro tipo de profissão, duraria na profissão, né? São profissões realmente insalubres, penosas e... Periculosas. Você falou tudo. Não só que a pessoa não consiga trabalhar muitos anos, mas ela vai ter um problema muito grave na saúde dela ao longo da sua vida. Quando ele chega à idade, né, lá dos... a melhor idade que se fala hoje, ele vem com uma doença de presente. Ele traz consigo aqueles anos de trabalho, ele traz uma doença, um mal, em que ele não poderá aproveitar a sua velhice. Então é muito justo que essas pessoas tenham direito, sim, a um tratamento especial. E para isso, a própria Constituição Federal assegurou isso aos trabalhadores. Muito obrigado. Estivemos aqui com o doutor Roberto Carlos, do Escritório Azevedo e Balbino, no Momento Jurídico.